Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino Glória a Deus, quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, manda glória pra ele Glória a Deus, quero agradecer primeiramente a Deus Por essa oportunidade de estar aqui nessa noite Para trazer algo da parte do Senhor Quero louvar a Deus pela vida do reverendo Adão Santos Pela vida do cantor Miquéas, a esposa do reverendo Adão, a bispa E todos os cantores, obreiros que estão aqui nessa noite Que Deus possa abençoar de forma sobrenatural Ali na frente também a minha esposa ali na intercessão Junto com alguns pastores e pastores também Lá da nossa congregação Nós fazemos parte da igreja Escolhidos de Cristo Lá em Fortaleza, Ceará Tá certo? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas também Acompanhando pela TV Militantes Amém? Glória a Deus, quem ama a palavra do Senhor? Glória a Deus Então pega aí a tua Bíblia e abra No Evangelho descrito por Marcos Capítulo de número 5 Evangelho descrito por Marcos Capítulo é o de número 5 Você pode ficar de pé em reverência A palavra de Deus Tenho certeza que tem crente pentecostal aqui na casa Tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje E você não sairá da mesma forma Mas Deus tem um milagre preparado hoje Para te entregar Marcos capítulo 5 O versículo é o de número 15 Marcos 5 versículo 15 diz assim E foram ter com Jesus E viram o endemoniado O que tiver a legião Assentado Vestido em perfeito juízo E temeram E os que aquilo tinham visto Contaram-lhes o que aconteceram Ao endemoniado acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe Que saísse dos seus termos E entrando ele no barco Rogava-lhe O que for endemoniado Que o deixasse estar com ele Jesus porém não lhe permitiu Mas disse-lhe Vai para tua casa Para os teus E anuncia-lhes Qual grandes coisas o Senhor te fez E como teve misericórdia de ti E ele foi e começou a anunciar Em Decapolis Qual grandes coisas Jesus lhe fizera E todos se maravilhavam Amém? Estenda a tua mão para cá Você vai repetir comigo Essa oração Diga Espírito Santo Eu vim aqui Senhor Não para ouvir o homem falar Mas para ouvir a tua voz Fala comigo Jesus De forma poderosa De forma profunda Usa o teu servo Senhor Com muita unção Com muita autoridade Com muita sabedoria Com muitas revelações Que da boca dele Senhor Só sai a verdade Guiada Conduzida Pelo teu Espírito Santo Eu creio Senhor Que milagres Prodígios Prodígios E maravilhas Serão manifestados Nesta noite Para honra e glória No teu nome E você que crescenta Mandando glória a Deus E aleluia Aleluia Jesus O tema que o Senhor me entregou Para essa ministração Nesta noite É Quem dava trabalho Agora trabalha para Jesus O Evangelho descrito Pelo Evangelista Marcos Capítulo de número 5 Nós vemos aqui Um texto bem conhecido De toda a igreja A qual o texto Vai falar Em um momento A qual o homem Que é conhecido Como endemoniado De Gadara Ele vai receber A sua libertação A Bíblia vai falar No capítulo de número 4 No capítulo anterior Que Jesus agora Passando a outra margem Do lago Junto com seus discípulos De repente Sobra uma grande tempestade E o barco Quase que ia Naufragando Porém Quem estava dentro do barco Era Jesus Junto com seus discípulos Jesus Jesus estava indo Para a região De Gadara Porque Jesus Sabia que naquela região Havia alguém Que precisava De libertação Havia alguém Que há muito tempo Estava dando trabalho A família Alguém que há muito tempo Já tinham tentado De toda forma Conter aquele homem Mas nada Tinha resolvido Aquela situação Então o texto fala Sobra uma tempestade Eu acredito que naquele momento Aquela tempestade Era o adversário Tentando impedir A chegada de Jesus Até a região de Gadara Porque o inimigo sabe Que aonde Jesus coloca os pés Tem milagre O inimigo sabe Que aonde Jesus coloca os pés Tem libertação Aonde Jesus coloca os pés Tem cura Quando Jesus chega A região Nada mais Fica da mesma forma Então o inimigo Tenta atrapalhar Mas ele não Pode impedir Nem atrapalhar Os projetos De Deus Olha para o irmão Que está do céu E assim Foi até batalha Para você chegar Aqui hoje Talvez o inimigo Tentou de tudo Para você Não chegar Aqui hoje Porque ele sabia Que você chegaria Aqui hoje E não sairia Da mesma forma Mas que Deus Tem palavra Preparada Para falar O teu coração Mas que Deus Tem um milagre Preparado Para você Nessa noite E se está entendendo O que o Espírito De Deus Já está começando A falar com você É dar uma glória Bem forte Para Jesus O texto fala Que o inimigo Tenta Mas não consegue Porque Jesus Está no barco Olha para o irmão Que está lá E diz Quando Jesus Está no teu barco O inimigo Pode tentar Mas ele só tenta Mas não prevalece O inimigo Pode tentar Atrapalhar Mas quando ele Pensa que está Atrapalhando Ele está Contribuindo Para você Viver o melhor De Deus Jesus Jesus chega agora Na região de Gadara Gadara Era uma região Que fazia parte De Decapolis Gadara Era uma região A qual O paganismo Predominava Naquela região O povo pagão O povo que adorava Deuses estranhos O povo Que era escravizado Pela religiosidade Porém Jesus Coloca os pés Naquela região O texto fala Que aquele homem Era escravizado Por legiões Sim ou não? O texto fala Que prendiam Aquele homem Com cadeias Grilhões Barras de ferro E a força Sobrenatural Daquele homem Quebrava as cadeias Despedaçava Os grilhões Era um homem Que estava Possesso Uma força Sobrenatural Já tinham Tentado De tudo Para conter Aquele homem Mas nada Resolvia A Bíblia diz Que ele morava Em cemitérios Representando A morte espiritual Na vida Daquele homem E toda vez Que eu leio Esse texto Eu lembro Do meu passado Toda vez Que eu leio Esse texto De Marcos 5 Eu lembro Do velho homem Aproximadamente Dez anos Atrás Mais ou menos Quando eu Velho homem Vivi escravizado Pela bebida Alcoólica Quando eu Velho homem Vivi escravizado Pela cocaína Pela prostituição Pela pornografia Tudo que não prestava Tudo que não glorificava O nome de Deus Foram muitos anos De bebedice De droga Uma vida De luxo Uma vida De ostentação Ganhava muito dinheiro Carro importado Ostentando Viajando Para as melhores Praias do Brasil Mas não tinha A presença Do Espírito Santo Em Deus Cheguei a uma situação Que eu tinha que tomar Remédio Taja Preta Para conseguir dormir Para conseguir Ter tranquilidade Porque é uma crise De ansiedade Muito grande Procurei ajuda Em algumas religiões Fui para o centro espírita A minha família Era muito católica Na época Da igreja católica Eu fui para o centro espírita Atrás de libertação Participava de sessão De mesa branca Nada resolveu O meu problema Me caminharam na época Para um terreiro De macumba As coisas só fizeram Coloca uma corda A tua história E eu olhei para o alto Eu disse Isso vai mudar a minha história Se eu não sirvo para nada Se eu só faço Coisa errada Porque eu achava Que para ser crente Tinha que ficar perfeito Para depois Entrar na presença De Deus Só que Jesus Não quer saber De perfeição Jesus quer saber De um coração Arrependido Lá caia sai Jesus não quer saber Se eu e você Tem falhas Tem defeitos Mas ele quer ver Se eu e você Tem a intenção Verdadeira Vai lá Lá canta Na baia Naquele momento Eu olhei para a Bíblia Lá na estante Lá de casa E eu disse assim Senhor Eu já ouvi dizer Que a Bíblia É a boca de Deus Falando com o ser humano E se o Senhor Falar comigo Através dessa palavra Eu vou ser crente Eu vou renunciar A esse mundo sujo Eu vou renunciar A essa vida de ilusão Eu quero Ter uma vida de paz De alegria De tranquilidade Quando eu desci A escada Que eu abri a Bíblia Deus falou Minha vida Todinha Tudo que estava Acontecendo Deus falou Através da palavra Naquele momento Eu senti uma paz Eu senti um refrigério Quem estava três dias Usando cocaína Não consegue dormir Mas naquele momento Eu senti a presença De Deus me abraçando Eu senti uma alegria Eu me ajoelhei Na sala Lá de casa E disse A partir de hoje Eu não quero mais Nada de errado Na minha vida Mas a partir de hoje Eu quero ser crente Eu quero te servir Aquele que era Mal visto no bairro Aquele que no bairro As pessoas diziam Se esse aí É o pior do bairro Esse aí O fim dele é cemitério Ou é cadeia Mas Jesus já tinha um projeto Jesus já tinha preparado Aquela noite Para se revelar Para se revelar Para mim Olha para o irmão Que está do seu lado E diga sim Jesus preparou Essa noite Para se revelar Para alguém Neste lugar Para lá Para cantar a baia Porque nessa noite Eu já sinto A presença de Deus Eu já sinto A unção Do Espírito Santo O general de guerra Que não pede batalha Ele está na casa Ele está falando Nessa noite Eu vou de encontro Aquele que disse Que não vinha hoje Para cá Aquele teu familiar Que falou que não vinha Aquele que disse Que nunca ia ser crente Jesus está marcando O encontro com ele Para cantar a gaiasai Vai ter libertação Vai ter transformação Vai ter milagre O extraordinário Deus vai fazer Ele cantará a baia Olha para o irmão Do seu lado E assim Quem desacreditou Que o teu marido Ia ser crente Que o teu esposo Ia ser crente Que a tua esposa Ia ser crente Quem desacreditou Que o teu filho Ia morrer na droga Pensou que não tinha mais jeito Vai ver a manifestação Do poder de Deus Se está entendendo Da glória Adora Ele cai a saia Cadê os pentecostais Cadê? Se você souber O tamanho do milagre Que ainda esse ano Vai chegar na tua vida Você já estava dando glória Você já estava adorando E exaltando Vem cá Adora Apagai Se é para o Jesus É mais forte Essas palmas aí O texto vai falar Jesus colocou os pés Em Gadara Quando coloca Aquele homem Observou de longe Lá e veio ele correndo Quando ele se aproxima De Jesus Ele se ajoelha E o espírito imundo Vai dizer Que é teu contigo Senhor Vem nos atormentar Antes do tempo E Jesus falou Espírito imundo Saia Porque quando Jesus Dá a ordem O mal tem que bater Em retirada Está entendendo? O texto fala Que aquele espírito imundo Sai Daquele homem Seis mil demônios Uma legião Pede autorização Para entrar nos porcos Sim ou não? Ele pede autorização Senhor Deixa entrar nos porcos Porque o inimigo Só entra Aonde Deus permite Ou aonde tem Legalidade Sim ou não? Aonde Deus permite Ou aonde tem Legalidade O espírito imundo Sai A Bíblia vai dizer Que agora O homem Que era mal visto O homem Que botava o terror O homem Que tentavam Conter de todo jeito Mas ninguém conseguia O texto vai falar No versículo 15 E foram ter com Jesus E viram quem? O endemoniado Só que agora Olharam pra ele E alguns olharam E disseram assim Será que é ele? Alguém olhou e disse assim Eu acho que é ele Porque parece que é ele Alguém olhou e disse assim Mas ele está vestido Agora Mas agora Ele está sentadinho Bonitinho E tem mais Imperfeito juízo Deus está falando Nessa noite Eu vou pegar Aquele que só andava Sojo Eu vou pegar Aquele que só andava Fedendo a cachaça Fedendo a cachaça Alguém vai olhar E vai dizer Será que é ele? Porque agora Eu estou vendo ele Andando com a Bíblia Debaixo do braço Será que é ele? Porque agora Eu estou vendo ele Andando de terno e gravata Deus está dizendo Eu vou mudar A tua história Eu vou mudar A história Da tua casa Eu vou mudar A história Da tua família Porque quando Jesus coloca A mão em algo Nada mais Fica da mesma forma Há uma transformação Se está entendendo Se está entendendo A glória Para Jesus Olha para o irmão E está dizendo Assim Jesus Vai libertar Talvez você Está até desacreditado Não Mas eu não sei Eu já ouvi Tanto pregador Estou falando isso Mas Deus Trouxe um pequenininho Lá de Fortaleza Para dizer Para você Que aquele rapaz Que só esse ano A polícia Já pegou duas vezes Ele Mas graças a Deus Alguém pagou fiança E soltou Que aquele rapaz Que está Ó Só quer saber De som Paredão de som Só quer saber De estar fazendo Baderna Jesus está dizendo É um vaso Escolhido Nas minhas mãos Eu vou usar De forma Sobrenatural A Bíblia diz Que aquele agora Aquele homem Agora está em Perfeito Juízo Perfeito juízo Significado Dicionário Equilíbrio Mental Olha para o irmão Que está assim Alguém que era Desequilibrado Lá dentro da tua casa Agora vai ter equilíbrio Está entendendo? Aquele lá na tua casa Que brigava por tudo Arranjava confusão Com tudo Até quando você Ia para a igreja Ele vai dizer assim Ó Eu quero ir também contigo Porque se Jesus Te deu equilíbrio Ele vai dar equilíbrio Para mim também Se Jesus te mudou Ele também vai Me mudar Está entendendo? Aí a Bíblia diz Que olharam Rapaz Agora ele está diferente Porque o crente Que encontra com Jesus Que tem um encontro Com Jesus Ele nunca mais Fica da mesma forma Assim ou não? Nunca mais Apóstolo Paulo Atos 9 Teve um encontro Nunca mais Ele foi O mesmo Olha para o irmão Do assassino Você nunca mais Será o mesmo Você foi comprado Pelo sacrifício Do sangue de Cristo Você já tem o nome Escrito no livro Da vida Vai parar agora Por quê? Vai desistir agora Por quê? Você não chegou Até aqui Para voltar atrás Você não chegou Até aqui Para desistir O Espírito de Deus Está falando Quem falou mal De você Quem te caluniou Quem te apontou Vai ter que ver A glória de Deus Sendo manifestada Na tua vida Vai ter que ver A glória de Deus Sendo manifestada Na tua casa Até cantar a baia Ora para esse crente Pentecostal Que está do teu lado E diga assim Vai ter que ver A glória de Deus No meio da tua casa No meio dos teus É cantar a base Está entendendo Eu vou deixar Um minuto de adoração Eu vou deixar Um minuto de glória a Deus Pelo amor de Deus Da glória Glória e exalta Alguém dos ricos Olha só O texto vai falar Ele chega para a gente E diz Senhor Deixa eu ir contigo Jesus vai falar Não Faça o seguinte Fica nessa região Porque eu preciso De você nessa região Porque nessa região Tem muitas pessoas Que ainda não me conhecem E eu te libertei Eu fiz um milagre Na tua vida Para você testemunhar Olha para o irmão E diga assim Vai acolhar Só um pouquinho agora Irmão Olha para quem está E diga assim Deus fez na tua vida Deus te curou Deus te libertou Não foi para você Ficar só sentado Nessa cadeira Está entendendo Deus fez um milagre Na tua vida Para você Testemunhar Tem pessoas esperando O teu testemunho De cura Lembra Lembra daquele nódulo No seio Que através da oração Ele desapareceu Jesus está esperando Você chegar lá Nos hospitais Evangelizando E dizendo Jesus me curou Ele pode te curar Lembra do vício Que Jesus arrancou Da bebida Do cigarro Da cocaína Jesus está esperando Você evangelizar E falar Jesus fez na minha vida Ele vai fazer na tua Fica na cidade Fica na terra E conta As maravilhas Que Deus Te fez Olha para quem está E dizer assim Através da tua vida As vezes você vem Para um congresso Desse E gera expectativa Em um milhão De pregadores Mas Deus está dizendo É a tua vida Que vai fazer A diferença É o teu bom Testemunho Lá dentro Da tua casa Está entendendo É você Que tem um bom Testemunho Lá dentro Da tua casa Pode alguém lá Falar Mal criticar Dizer que você Só quer ser santo Dizer que você Agora Ah já fez isso Já fez aquilo Agora só quer ser santo Não Eu sou santo Separado Eu sou mulher de Deus Sou homem de Deus Sou alguém que Jesus Libertou E me deu o sal Me deu autoridade Para também Precar evangelizar Anunciar As boas Novas De Cristo Alayasai Fica de pé Que eu vou finalizar Fica de pé Que eu vou finalizar O texto vai falar Versículo 19 Vai para tua casa E para os teus E anuncia-lhes Qual grandes coisas Fez o Senhor E como teve misericórdia De você Olha para o irmão Está só assim Não tem ninguém Bom Não existe ninguém Melhor do que ninguém Todos nós Fomos alcançados Pela graça De Cristo E as misericórdias Dele A causa de nós Não sermos Consumidos Agora nós procuramos Cada dia mais Glorificar o nome Dele Nós procuramos Cada dia mais Agradecer A Ele Porque nós sabemos Que um dia Tudo vai passar Nessa terra Os sinais Estão se cumprindo E tem pessoas Que estão aqui hoje Que ainda não Confessaram o nome De Cristo Porque o Espírito Santo Está sinalizando Tem marido Que veio aqui Acompanhar a esposa Mas ainda não Confessou Jesus E vice-versa Mas Jesus Está dando oportunidade Nessa noite Fica na terra Conta das maravilhas Anuncia Como o Senhor Teve misericórdia em ti E o texto fala Que Ele foi E anunciou As grandes coisas Que Jesus Fez A Ele Olha para o irmão Que está do Senhor E diz assim Deus não precisa De muita gente Basta um Basta um Transformado Liberto Renovado Restaurado Basta um Cheio Da presença De Deus Para abrir a boca E falar Jesus cura Jesus salva Jesus liberta Jesus transforma Jesus batiza Alacantara Bataxantara Pai Eu estou sentindo A presença Do Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Está falando Nessa noite Eu te trouxe Eu te trouxe Aqui para te libertar Eu te trouxe Aqui para quebrar As cadeias malignas A obra contrária A palavra contrária A oração contrária Deus está desfazendo Deus está desfazendo hoje Pega na mão do irmão Que está ao teu lado Pega na mão dele Pega na mão desse caneira De fogo Alacantara Vai dando glória Eu estou sentindo A unção de Deus Descendo na casa Alacantara Pega na mão dele Não tem medo não Pega porque ele é o Pega no fogo Esse caroço Esse tubo Esse nódulo Arranca Essa depressão Olha Deus visitando agora Uma mulher Nessa noite Que não consegue Dormir a noite Está na canta Na praia E chegou Nessa noite Jesus fala Dormindo Porque eu preciso Ouvir a tua voz Jesus está dizendo Eu estou te dando Equilíbrio Eu estou tirando Essa ansiedade Eu estou tirando Essa preocupação Da tua mente Eu estou te renovando A unção Descendo Pá Paz Paz Receba Receba a unção Do Espírito Santo Receba a cura Para a tua alma Fica Anda na bagaia Paz Começa A renova a frente Sai pra lá Fiesa Pega a tua bagagem Agora Saia 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 Em nome de Jesus A poder Pega a canta Na praia Ora em línguas estranhas Ora 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 Paz Deus quer te brincar Pega a canta Na praia Deus quer te fortalecer Ele está trazendo A alegria A paz A tua casa Vai servir a Deus A tua família Vai servir ao Senhor Se está entendendo Vai adorando Pega a canta Na praia Nunca mais Vai colocar bebida Alcoólica na boca Nunca mais Vai se prostituir Nunca mais Vai se drogar Porque o som De libertação Desce Olha a canta Baixa na terra Pisa na cabeça A serpente Dá lugar Dá lugar Abaixa Abaixa Rapaz O refrigério A unção De quebra Quebra As cadeias Milhões Despedaça O escadeado Ela cai A saia Ora em línguas Ora 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 A glória A glória de Deus Se envolve A glória de Deus Se abraça Levanta a mão Para o alto Todo militante Levanta a mão Para o alto Diga Senhor Diga Senhor Jesus Diga bem alto Senhor Jesus Eu creio Que toda a minha casa Que toda a minha família Vai te servir Eu creio Que através da minha vida Eu vou fazer a tua obra Eu vou pregar Eu vou evangelizar E toda a minha família Vai te servir Se acredita no que foi pregado Pate palma E manda a glória Para Jesus Aqui eu já quero agradecer A minha oportunidade Em nome de Jesus As palmas para ele Militantes missionários Vão avante A serviço do reino